Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo de The Division pra vocês jogando no subterrâneo só que no PC Passando essa missão aqui a gente já pega level 20 e ganha uma caixinha subterrânea Tá no difícil com 5 diretrizes, vai ser um belo desafio Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Game Da Hora, jogos em mídia digital com preços arrasadores Inscritos do canal ainda ganha desconto, links na descrição A gente tem que dar uma olhada aqui que as vezes tem dados pra coletar Vamos ver se não tem nada por aqui, né? Normalmente onde tem reabastecimento tem dados Nada aqui, nenhum dados Calma aí que eu já vou ajudar vocês Deixa eu ver se não tem dados aqui Aqui ó, é a passar Coletei ó, item recebido E contei todas as fotos, ó 25 de 25 Depois eu pego meu item lá, hein? Uma roupinha da hora Porque eu vou mostrar pra vocês Beleza, cheguei aqui Os dados do objetivo foram atualizados Vamos lá, vamos lá Bora Galera, se você também quer ajudar o canal a continuar crescendo Na descrição tem um link aí Seja meu patrão Que você pode ajudar o canal a continuar crescendo Na parte de qualidade Fazendo doações a partir de um dólar E quem puder ajudar, agradeço de coração Vai pegar o medkit Bora Tomara que venha item bom na caixinha, galera Opa Joga a vida em mim aqui, filhão Aí, valeu Não dá tempo Pensei que ia dar tempo de reviver E depois era só o cara me reviver aqui, de boa Deixa eu pedir ajuda pra esse aqui Aí, caraca Todo mundo na granada Cadê o que tá vivo? Aí, valeu Vou Jogar a caixinha aqui Como é que o outro caiu ali? Sai daí granada Caraca Pera aí Vamos reviver todo mundo logo Já não vai dar certo não Aproveitar o especial e reviver todo mundo Aí Usa o medkit Caraca, velho Os caras não conseguem ficar em pé, mano Precisa de ajuda Tinha tentamento Tinha Droga Alcão Minha munição É um perigo, caralho Pera aí Esses caras logo O que é isso? 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 Apenas o seu inimigo. Apenas o seu inimigo. Apenas o inimigo. Vamos, brother. Não, não, não! Que diabos? Que diabos? Que diabos? Apenas o inimigo. A gente tomou choque. A Alice ferrou. Eu tenho um registro. Eles sacaram uma torreta! Droga. Quebrou a caixinha ainda. E aí, ninguém ajuda não? Aí, boa! Beleza, a chave tá aqui Cadê o cara da JTF? Tá lá em cima Tá aqui em baixo E aí, GPS Muito obrigado, Adam Vou te passar os dados depois que acabarmos com os inimigos a caminho Atenção, ele pôs a caminho Deixar um bom lugar pra ficar E aí Droga Droga Só que aí todo mundo agora E aí E aí Beleza Beleza Tem mais pra cá Ah, tá vindo ali Cadê ele? Deve ser o boss já Não, tem um granadeiro ali Opa Problemas Tá vindo do zero Pra ter caído tão rápido Falei Caraca Vou pegar a vida ali Aí Boa O sniper passando lá atrás Outra ali, ó Opa Mais ainda, véi Ligar que nessas brincadeiras Sempre vem do zero Tá vindo dali, ó Ó, o boss tá junto Aí Aí, morreu Opa, verdinho, hein 214, mas tá bom Pra vender tá ótimo Agora é só limpar Sobrou Sobrou Dois Vai Aí, foi Recupera o relatório O cara já tá do outro lado Lá Ele pega Agora é só ir embora Aí, level 20 Ó, dois verdinho Ó, dois verdinho 214 Total de 1500, ó De experiência Muito bom Mais uma reserva Mais uma reserva Coldre Vamos lá pra base E abrir essa reserva Beleza Beleza Vamos lá Ver o loot que vai vir Eu acredito que vai ser 268 Torcendo pra ser uma mochila Que minha mochila tá meio zoada Beleza Beleza Vamos abrir aqui Então, bora abrir 229 Mas beleza Valeu É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se curtiu Deixa seu like Seu favorito Não esquece de compartilhar esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito do canal Se inscreve aí Que Deus abençoe a vida de todos vocês E até o próximo vídeo Fui